Tipo de pessoa, ouvida bem, o anti-RP Ó o cara lá, essa vai ser minha melhor vingarice Tá, tá verde Olha, olha, olha Meu Deus, cara, meu Deus do céu, olha, olha, olha Pilamo o spawn killer Ah, não sou Caralho Opa, RF Documento O céu liberado, olha isso aqui Meu Deus, caramba, tá parando Documento Oh, calma, pera, mas isso tá na lista? Empteen dogs off, stop trying to feed off